E aí, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Se flopar no que existiu, hein? Se flopar no que existiu. Só tem uma pessoa. Oi, gente. Quanto tempo. Oi, Rafael. Oi. Damon. Damon. Oi, João. HMC. Oi, Daiane. Oi, Erivan. Gustavo. Oi, Vitória. Oi, Nana. Oi, Ana Júlia. Robson. Diogo. João Vitor. Gabi. Paulo. Ana Júlia. João Vitor, lembra de mim, Bruno? Não. É que não tem foto. Não tem foto, então, não lembro. De nome, não. Eu coloquei no título Olivia Rodrigo porque eu queria fazer uma live e eu não sabia o que falar, entendeu? E a única coisa que eu tenho falado ultimamente é sobre Olivia Rodrigo, do quanto eu gosto dela. e eu virei fã. Ah, e agora eu tava vendo até o final de... e travou. A TV travou. Eu tava até vendo o... Eu tava até vendo o... High School Musical, a série. Vocês tão me ouvindo? Ai, João, eu não lembro, não, desse dia, não. É que eu falo as coisas e eu não lembro. Eu... Eu coloquei no título de falar de Olivia Rodrigo porque é a única coisa que eu... De interessante que tá acontecendo no mundo, assim. E, tipo, no início eu não sabia quem era. Eu ouvi o pessoal falar e eu não... Não sabia quem era. Aí todo mundo tava falando de Olivia Rodrigo, Olivia Rodrigo. Aí... Eu tive a sorte de... Da primeira música que eu ouvi dela foi... Good For You. E aí eu achei incrível. Porque me lembra muito... Meio que... Evil Lavigne, Paramore. Então me lembra essa época. Que era muito boa, né? E aí me lembrou muito. Eu gostei. E... Aí eu fui ouvindo a Alba e depois que eu vi que ela... Ela era a cantora daquela música do TikTok, né? Do desafio da atuação da Kéfera. Que eu nem gostava dessa música. Eu tinha raiva. Porque todo mundo usava essa música. Mas ela é muito talentosa. E aí eu tô vendo High School Musical, a série... Nossa, eu virei até o nariz. Quando saiu o trailer em 2019, sei lá. Né? Que aí eu falei... Ai, nossa. Nada a ver. Alunos querendo fazer a apresentação. Vai ser fofado. Vai ser chato. Nossa. Aí eu terminei a primeira temporada hoje. Aí eu vou pra segunda. Só que quando eu olho pra Olivia Rodrigo, eu vejo o quanto eu tô velho. E o pior de tudo é que eu tô velho e continuo gostando... De coisa teen, sabe? Esse é o problema, né? E não só gostando, como eu pego pra mim... E vejo que... Nossa, eu tenho que ser assim que nem... Nessa música da Olivia Rodrigo. Tem chance de eu querer ver uma era teen daquelas chatinhas? Ai, não sei. Depende. Não entendi, na verdade, a sua pergunta. A série de HSM que a Olivia participa é incrível. Muito melhor que os filmes. Ah, não. Calma aí. Calma aí. Melhor que os filmes também, não. Não exagera, tá? É boa, é legal. Eu gosto até da primícia da série. Se eles queriam fazer um musical. Porém, todos eles têm história. Mas melhor que o filme não tem como, gente. Não dá. Não tem... Nossa, não tem como. Mas a... Mas a série tá sendo bem interessante mesmo de assistir. Eu nem sei, na verdade, se a Disney continua com um canal. Porque eu tenho o Disney Plus aqui. E eu acho que seria uma boa, né? Eles colocarem canais abertos. Que nem é no Globoplay. Sabe? A série tem uma história bem melhor. E os personagens são bem mais legais. Não acho, não. Eu não acho uma história bem melhor, não. É uma história de adolescente. Tipo, a adolescente se é pra um dos pais. A menina que é igual a Gabriela. Insegura. Pra cantar. E o restante fica sendo secundário. Pra mim é igual, sabe? E acho legal eles não terem colocado... Tipo, uma Sharpei, por exemplo. Eu acho isso interessante. Porque se não ia ficar igual o filme mesmo. Eu acho eles um pouco mais realistas. Mas eu acho eles, no caso a série, né? Mais realista. Mais atual, né? E colocaram, tipo... Uma militância. Tentaram, né? Colocar uma militância em cima da garota. Porque, gente, de fato, é Nini o nome dela, né? Ela é movida aos boys. Não adianta. Tentaram colocar que não, mas é sim. Porque no dia que colocaram a militância lá nela. Pra ela não ser movida a boy. No dia seguinte, ela já tava com ciúme do boyzinho lá dela. Então, não tem como, assim. Tipo... É, não tem como ter uma Sharpei. A Sharpei teve série depois do filme. Teve filme dela mesmo, sabe? Se te colocassem... Se te colocasse uma Sharpei ali, ia ficar péssimo, sabe? Então, acho que colocar... Eles não colocaram ninguém do mal, sabe? É que todo mundo tem esse lado que... Mas é... Qual o nome da pessoa, gente? Que... Qual o nome da pessoa que... Ah, esqueci o nome da... Ah, é a pessoa que... Esse lado vulnerável, sabe? Aí todo mundo tem esse lado. Tipo, aí acaba fazendo besteira por conta disso. Aí, tanto que aquele menino lá quer o prazer mais bonito, né? Da escola. Ele... Ele faz besteira. Aqui é a estandinha da Gabriela também. Também faz. Só que logo se arrepende. Entendeu? Então, tem isso. O que me incomoda um pouco na série... É o fato... De quando dá um... Quando eles tão conversando com a câmera... Fica se mexendo toda hora. Eu não gosto disso, não. Dá tontura. Eu que sou velho... Me dá tontura a essas coisas. Não é... Que nem tem... Aquela série... É... Mother Family. Dá tontura. É legal de assistir, mas dá tontura. Só que as crianças de Mother Family que... É chato cada episódio não ter ligação com o anterior. Aí eu acho chato. E o que o... Vlad só tá falando aqui. Que o formato é tipo de Glee. Eu já imaginava isso antes de assistir a série. Eu já imaginava que ia ser tipo Glee. Porque a graça de High School Musical é que o filme, né? É que é filme, né? Não é série. Então, qualquer série vindo disso vai parecer que é Glee. Sabe? Qualquer série musical vai lembrar Glee. Não adianta. As melhores músicas do som pra vir. Deixa eu ver. Peraí, gente. Que é o último que tá no meu colo. Vou abrir o Spotify. Aí eu vou ver aqui. Acho que são só três. São só três que eu gosto. Brutal. Ah, eu gosto de... Good For You. É... Eu gosto de Deja Vu. Depois de Good For You, eu acho que eu não ouvi. Eu ainda não ouvi. Eu acho que... São tudo lenta, não é? As únicas rápidas é Brutal e Good For You. Não sei se tô falando besteira. Deixa eu ver aqui. Ouvi rapidinho. E aí, tipo... É tudo lenta. É, essa é legal. Depois eu vou ouvir. Eu acho que ela tem que... É porque também ela é o primeiro álbum dela, né? Depois ela vai ser tipo a Taylor, não é assim? Ela vai fazer várias músicas voltadas pro pop. Mas aqui o pop ainda não tá em evidência, né? Então... Minha fa... Aqui, João, HMC. Minha favorita é Deja Vu. E... Eu não sei... Jay Lose. Jay Lose. É, eu ouvi aqui rapidinho. Parece ser bem legal. Mas eu não ouvi. Depois de Good For You, eu volto sempre pro início do álbum. Você acha que ela é sucesso do momento? Eu acho que ela é o momento. É a Olivia Rodrigo, gente. Sem sombra de dúvida. Tá? Sem sombra de dúvida. Ela é o momento e... E vai durar aí. Eu acho. Não dá pra falar que, tipo... Eu não fico mais falando, assim, dos outros que... Ai, só é sucesso de um hit. Ou, ai... É o sucesso de agora. Porque, às vezes, o agora pra pessoa dura 3, 4 anos. Sabe? Tem gente que fala que, tipo... Ai, tá fazendo sucesso agora. Depois... Depois é esquecido. Pô, mas se fazer sucesso durante 3, 4 anos... Eu já acho muita coisa. Que nem tem umas... Aquela música do Rebolection. Que, tipo... 2010, sabe? Durou uns bons anos aí. É tipo isso, entendeu? Ela vai ser uma nova grande diva. Não sei. Não sei. Se vai ser, assim, uma grande... Ou uma nova grande diva, assim... Eu não tenho certeza, não. Ai, gente. Eu quero ficar confortável. E, ao mesmo tempo, que tenha... Tipo, eu queria ficar deitado, sabe? Tô com dor nas costas. Mas não dá. É, ela deve ser a nova diva Tim. Não só Tim, tá? Porque eu gosto também. Eu gosto como se eu fosse... Como se eu fosse Tim também. Acho que a Olivia Rodrigo... O João Agamem está falando. Acho que a Olivia Rodrigo... Não. Acho que a Olivia vai sumir depois da era acabar. Igual a Lorde. Eu acho que não. Eu acho que eles vão investir mais. Eles... Ó, pra mim, eles ainda vão investir aqui, ó. Nas melhores... Não sei, né? Porque, às vezes, o que é bom pra mim... Tipo... Não é pra todo mundo. Mas eu acho que eles podem lançar ainda mais os dois clipes. Aí sobe um pouco, né, gente? Até porque... É... Não tem nem, tipo... Muita coisa pra ela fazer show. Apresentação. Não tem. Pra poder lançar o próximo álbum. Que eles demoram, né? Tipo, um ano, um ano e meio lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos é foda. Porque o que vem de lá é álbum. Não é... É... Não é... Qual o nome? Não é... É single solto, sabe? Então, assim... Às vezes parece que o artista sumiu, mas não é. Já pensou? Toda vez que ele tem que ficar em evidência, ele tem que lançar um single novo? Ou quer dizer, um álbum novo? Não dá. Então eles acabam lançando... É... Álbum, né? Que é o que vende. E aí, tipo... Eu saturo a música em um dia, gente. Um dia é o suficiente. Porque eu fico repetindo, repetindo, repetindo a mesma música o tempo todo. Acho que a Ava Max é muito melhor. Eu não conheço, então eu não sei. Já ouvi falar, mas eu não sei. Ah, peraí que eu vou colocar aqui. A Ariana lançou um álbum um atrás do outro. Não sei também. É um atrás do outro? É um... É... Ela não... Ela... A Taylor que lança, né? Tipo, acho que a Taylor lança uma vez por ano. Né? A Taylor lança. Cara, o da Paula parece que vai ser legal, né? Eu adorei a capa do álbum. Ficou muito boa. Gostei muito. Taylor dá intervalo de dois anos. Mas a Taylor não deu intervalo, não. Agora que ela ficou lançando esses... Ó, a Taylor, inclusive... Ela tem lançado... Vou até colocar aqui pra não falar besteira. Tá? A Taylor, inclusive... É... Os últimos álbuns dela, que foi o... Que foi o... O Folclore e o Evermore... Todos em 2020. O Lover foi em 2019. O Reputation, que já foi em 2017. Aí foi. Mas o Lover em 2019, eu lembro que foi mesmo. Eu tô vendo aqui no Spotify, tá? O Lover foi em 2019. O Folclore foi em 2020. E o Evermore também. E o Fearless em 2021, né? Que é a outra versão dela, né? E a Taylor só fez um clipe. Um clipe só... Pra... Pra cada álbum. Né? Ela só fez um... Se concentrou em uma música. Eu acho tão legal do... Não legal do artista, né? Porque a gente quer ver mais. Só que eu acho tão... É, sei lá. Coisa de artista isso, sabe? Tipo... Ah, eu vou lançar só uma música. E foi. Mas ela lançou Evermore logo depois... Que são histórias interligadas. Sim, lançou. Mas... Enfim, é o que eu tô falando, sabe? Ela continuou lançando... Uma vez ao ano. Normalmente, os artistas fazem isso. Ah, eu salvei a playlist da Cruella. E nem ouvi. Eu salvei a playlist do filme da Cruella e não ouvi. Pra você que ela flopou porque ela tá vendendo horrores lá fora. Quem disse que... Eu não falei nada que ela flopou não, hein, gente? Vocês estão falando aí que a Taylor flopou, tá? Eu não falei nada disso não. Eu acho que... Ela é a melhor, inclusive, do momento. E de antigamente. Porque a Taylor é velha já. Tipo, pra mim, ela é da época da Lady Gaga e tal. E eu não acho que ela flopou, não. Eu acho que ela é a melhor, inclusive. Porque a Taylor, ela vende o físico, né? Perfeita. Oi. Você gostou do... Plastic Hearts da Miley? Eu gostei de algumas. Mas eu vou abrir aqui também. Porque eu tava ouvindo esses dias. Ó, tá até aqui, ó. Tá? Eu tava ouvindo esses dias. Tá até na playlist. Tá até aqui no suave. Suas músicas estão com saudades. Eu gosto do... Eu gosto de Angels Like You. Só que não é minha favorita. Eu gosto muito de... Never Be Me. Ih, tá muito baixo. Eu gosto dessa música porque parece uma música sertaneja de antigamente. Eu gosto dessa. Gosto de Edge of Midnight. Gosto mais dessa do que de Midnight Sky. E... O que eu não gosto é de... Ah, se não é que eu não gosto. Eu acho legal, mas eu acho que não tinha que ter no álbum. É... Heart of Glass e Zombie. Eu acho que ela canta bem, mas eu acho que não tinha que ter no álbum essas. Eu acho que tinha que ser só a música dela. Gosto muito. Bruno, qual a sua câmera? Essa que eu tô filmando? É uma... Logi. Logi o nome. Eu acho que é a Logitec o nome. Começou há muito tempo a live? Começou há 20 minutos. Pra falar dos mesmos assuntos que eu sempre falo. Eu sempre... Às vezes... Gente, eu sou gayzinha, né? Às vezes eu venho pra falar de uma outra coisa, sabe? Um outro assunto. Mas... Vocês podem ver que todas as minhas lives terminam falando de... De música pop. Então... Eu já aceitei isso já, sabe? Eu não sou muito fã da Lorde. Eu já fui muito... Fã da Lorde. Mas hoje em dia eu não sei. Eu não sei nem se ela mudou as músicas dela. Deixa eu ver aqui essa solar power. Mudou e eu não gostei. Tá? Só gostei da capa mesmo. Que é a bunda dela. Já ouviu a música nova da Jessie? Não, não ouvi. Mudou sim. A Lorde não era... Vou até botar aqui pra ver. Pra pesquisar. A Lorde era meio... Não é... Eu não vou falar que é emo. Mas é porque a minha época é emo, né, gente? Pô, a Lorde era tipo... Cadê os álbuns dela? Galo de 2013. Ah, não. Isso aqui é um concerto. Não, isso aqui também não é. Peraí. Cadê o caralho dos álbuns dela, gente? O... Puri Heroine tinha só música legal. Eu gostava dela antes dessa música, tá? Era antes dessa música. Cadê? Que era uma lenta. Sabe, uma assim? Ah, não. Não era antes, não. Era depois que eu gostei. Eu gostava dessa aqui, ó. Tá, que eu gostava dessa música. Billy, Ariane e Olivia só usam essas. O resto só escutam duas vezes. Deve ser lá. 15, 16 anos, né? A Bibi Rex só faz música boa, mas é muito flopada. Eu só conheço aquela, aquela grama com a Anitta. Se eu conheço outra, eu não lembro. Ouviu o novo álbum da Demi Lovato? Ai, não, gente. Eu não gosto mais. Não vem querer me enfiar água, ela abaixo os álbuns da Demi, que eu não gosto, tá? Eu nunca fui fã da Demi Lovato, pra ser bem sincero, gente. Nunca fui. Nunca fui. Mesmo quando ela lançava a música pra gay, tá? Aquela lançou lá na parada LGBT, né? Aquelas músicas. Eu não gostava. Eu gostava dela em Camp Rock só. Gostava de... Só aquela música, Don... Não, calma. Acho que eu falei besteira. Tá, eu gostava dessa música aqui. Eu gostava dessa... Don't Forget, também eu gostava. Tá? Dessas duas. Não é que eu sou fã. Eu gostava porque passava na Disney. Aí eu assisti a Disney. Depois eu só fui gostar dela no Confident. Tá? E aí foi a era que eu realmente gostava da Demi. Tá. Aí ela está escorrendo, gente. Desculpa. Mas eu tenho que limpar. Com foda essa beiraíno demais. Nossa senhora. Ah, tá. Qual que eu uso na canada da blogueirinha? Ah, tá. Acho que é T5i. É um kit de youtuber que vendia na Canon. Aí eu usava. Gosto da Selena? Gosto. Gosto, gosto, gosto. E macho do pop? É aquele, né? Que aqui... É esse que eu estava ouvindo no último abril. E só também. Eu estava ouvindo direto ele. Mas ele não tem muita música? Faz um ranking das ex-act que você mais gosta. O que é isso, ex-act? E que desfoque é esse? Eita. Ai, eu estou bem do estômago. Eita que desfoque, gente. E vai ficar assim. Ó, aqui assim, foca direitinho, ó. Minha mão. E o Atlas quer ficar desfocado por quê? Também com essa espinha no rosto. É melhor. Ah, foda-se. Ah, tá. A Disney... Que eu gosto. A Disney que eu gosto. Gosto da... Ai, gente. Não dá pra fazer um ranking. A Britney era da Disney, não era? Se for assim, eu acho que a Britney é a que eu mais gosto. Eu não sou fã da Britney, sabe? Nossa, gente. Eu nem sei quem... Agora, assim, tipo... Falar. Mas a que mais deu certo foi... A Demi acelera, né? Ai, não. Óbvio, né? A Miley Cyrus é a que eu mais gosto. Óbvio. Nossa, sem sombra de dúvida é a Miley. Das ex-Disney, a Miley é a que eu mais gosto, com certeza. Por mais que aquela era dela, Bangers, foi toda voltada pro público teen. E eu já era velho nessa época, porque eu já tinha 17, 18 anos, tá? E era voltada pra um público ainda mais adolescente que eu. Eu amava. Eu amava. E foi isso, gente. Não era ela de verdade, aquilo ali. Mas eu gostei muito. Gostei e eu amei. A Miley é a que eu mais gosto, com certeza. A Ariana... Ela é da Nicki, né? Eu nunca fui tão, assim, da Nicki. Da Nicki é a única coisa que eu... A única coisa que eu assisti foi... Ai, Carly. Você gosta do álbum Bangers? Adoro o álbum Bangers. Assim, tem música que eu passo. Passo. Mas eu gosto do álbum Bangers. Muita música aqui que eu passo. Mas eu gosto. Eu colocava, colocou um hip hop na época. Sei lá. Eu gostava. A Ariana é a pior atriz que existe. Eu não sei, gente. Nunca vi. E agora eu acho a Miley Sarius muito boa atriz. Muito, 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 muito. Incrível. Quer ver que o Bruno é fã da Cardi B? Não sou. Não sou. E agora eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Não sou. Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Não sou. Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Não sou. Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Não sou. Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Não sou. Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Não sou. Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Não sou. Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Não sou. Eu acho que o Bruno é fã da Cardi B? Kate flopada atualmente Ou continua sendo lenda É uma lenda, Kate Mas ela tá flopada, gente Assim Defina flopada, né Ela não é mais o que ela era antes Isso, obviamente Mas a Kate, gente, a Kate Perry Não sei se vocês já perceberam isso Mas a Kate Perry nunca Soube escolher O single promocional, sabe Nunca pra mim De todos os álbuns dela, ela não sabe Aquele prisma Vou até colocar aqui Tá Eu adoro Kate Perry Ela era, tipo, Lady Gaga em cima E logo abaixo de Kate Perry E aí Tá Porque ela escolheu Roar pra The single Só que ela tem logo depois Legendary Lovers E ela não fez o clipe Agora eu pergunto por que, gente Não fazer esse clipe Dessa música tão perfeita Ela fez de This is how we do Mas não fez de Legendary Lovers Adoro também essa Mas, tipo, sabe Ela fez de Ela só fez essas, né Fez incondicionale Incondicionale Mas não fez de Legendary Lovers Sabe? Que é um, tipo, incrível Entendeu? Sei lá Mas eu adoro Roar era a minha música É da adolescência Eu não sei porque Eu achava que era Era a minha música favorita Roar Vou até adicionar aqui Como favorita Eu amava essa música, gente Eu amava Vou até Legendary Lovers também Vou favoritar aqui Porque depois eu fico ouvindo Vou botar também Me diz Eu vou ler Porque eu gostava muito Dessa música, tá Vou colocar Dark Horse É incrível Mas é de balada Agora não adianta Eu não vou querer Colocar aí Os últimos álbuns dela O Witness E eu não gosto do álbum Não gosto do Witness Não gosto Tá? Não gosto E o Smile, então Eu nem peguei pra ouvir Uma música sequer do Smile, gente Não ouvi Não ouvi Nenhuma E do Witness ainda ouvi, né Porque tem Suiz, suiz, suiz Parapapapam Tem essa E tem E Bon Appetit Bon Appetit Eu gosto De Bon Appetit Mas assim, sabe Quando O foda do Witness É isso Que é tipo Não é o amar Você não é que você ama Você gosta Ainda mais porque tem artista Que você também gosta E você engole, sabe Você engole Né Rasgando E é isso Mas Aí você aceita Mas tipo Witness não é tão bom assim Ai gente Não adianta que eu não vou aturar Não consigo achar nem na capa do álbum Uma pena Que eu adoro ela Rihanna Cadê a diva, gente Rihanna Pra mim tudo que ela faz Tudo que ela lança É perfeito Eu não consigo ver um defeito Na Rihanna Eu vejo defeito na Gaga Tá E eu Acho Eu mais gosto da Gaga Mas a Rihanna Eu não consigo ver Um defeito nessa mulher Pra mim tudo que ela faz É perfeito Tudo, 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 tudo Eu ouço antes Assim, tipo Sei lá Eu ouço antes Eu ouço todos Tipo Os álbuns dela Todas as músicas dela E eu não consigo ver defeito Na Rihanna Não consigo ver defeito Na pessoa dela Sabe Na voz dela Eu acho tudo que ela Não é aquela arte Super dança Nos shows Ela não é Ela entrega uma coreografia Ou outro Um passo ou outro Eu acho Foda isso dela Sabe Que tipo Ela consegue ser perfeita Sem fazer Não é que ela não faz muito esforço Não é isso, sabe Mas tipo Lady Gaga Dança pra caralho Dança pra caralho Sabe A Rihanna não Ela consegue mostrar Que é foda Sem Isso Entendeu E nas músicas dela Ai Eu adoro a Rihanna Rihanna é incrível Incrível O único defeito Foi ter dado Biscoito pro Drake Mas se a Rihanna Não tivesse dado Esse biscoito pro Drake Não ia fazer com que A história dela Fosse mais foda ainda Entende Eu acho que foi importante Ela ter dado esse biscoito Pro Drake Sabe Que aí tipo Deixou ela mais foda ainda Não o Drake Entendeu A história em si Da Rihanna Não o Drake Madonna, quais suas preferidas? Vou listar porque eu adoro a Madonna também tá só que uma vez eu tava conversando com o Edu, pra ele o Confessions foi quando ele gostou da Madonna né ele passou a gostar da Madonna no Confessions, né foi o que ele me falou uma vez e eu não uma porque eu não sou velho a ele e segundo que eu fui gostar mesmo mesmo, mesmo foi no Rebel Rebel Hurt que eu fui gostar da Madonna nossa gente, essa música aqui ó é minha preferida dela Living for Love cara, minha música favorita da Madonna é essa acho o clipe perfeito, lindo demais sabe eu gosto que foi o acho que foi não o penúltimo álbum né que ela lançou o MDNA é bom também só que sei lá não me marcou o que você acha da Billie Eilish foi superestimada tem gente que gosta eu não sou muito fã qual o defeito da Gaga ah gente o artista todo artista tem disso de ter o melhor momento da carreira dele né e não a Gaga eu acho que ela ela assim ela no arte pop ela prometeu muito e não entregou tudo que ela prometeu sabe ela falou que ia inovar né ia juntar a arte e o pop enfim juntou e ninguém gostou sabe engraçado que quem é fã da Lady Gaga mesmo é é um dos álbuns preferidos né dela assim o meu é o meu favorito da Gaga é o art pop é um álbum que eu não passo as músicas sabe e e só que tipo não foi igual é o The Fame né que tipo assim Telefão também foi assim ah sabe aí você pega tipo Poker Face tem hétero que gosta então pegou real né Bad Romance sabe agora Born This Way já não foi tanto assim e o arte pop não né você gosta da Kefra ainda eu gosto eu gosto da carreira dela acho ela uma ótima pessoa eu adoro o defeito da Gaga é prometer e desistir ela perdeu ela perdeu de lançar a Sorry Candy e pegar segundo bilhão dela em um clipe eu acho que a Gaga não ia lançar a Sorry Candy porque ela já tinha lançado com a Ariana eu acho que fica feio ainda mais que uma artista que nem ela pegar e ficar lançando dois feats com quem tá bombando sabe a Gaga ela já tem o seu ela já tem o seu a sua carreira bem consolidada ela não precisa disso eu acho que fica feio pra Gaga fazer isso principalmente com dois álbuns sabe acho que não eu acho que não ia ela nunca ia fazer isso ou era Sorry Candy ou era com com a Ariana e é muito mais fácil lançar com com a Ariana né eu não sei se o pessoal do Blackpink mora nos Estados Unidos acha que é verdade que a Pabllo vai estar no remix do Cromatica ai não sei porque assim gente ai caralho assim gente não é difícil pra Pabllo gravar com a Gaga porque não precisa de não precisa elas se encontrarem sabe não precisa isso acontecer cada um grava do seu país cada um grava da sua casa se ela tiver estúdio não tem não tem necessidade então eu não acho difícil não e a Pabllo ela gosta de um eletrônico a Gaga também acho que tipo super rola gente já vou ai já apareci aqui já conversei o que tinha que conversar tá bom agora eu quero ir porque eu quero ir no banheiro na verdade tá é isso gente foi um prazer estar aqui e não sei quando eu volto tá bom beijo pra vocês e tchau tchau tchau